Quando caminhar faz a estrada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando o sol desperta a madrugada É tudo ou nada, é tudo ou nada Para enfrentar uma jornada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando a realidade é mascarada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando a esperança é sufocada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando a liberdade é ameaçada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando a história é mal contada É tudo ou nada, é tudo ou nada Para lutar não tem hora marcada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando nos juntarmos pra peleada É tudo ou nada, é tudo ou nada Toda cerca quando derrubada É tudo ou nada, é tudo ou nada Quando desembainha-se a espada É tudo ou nada, é tudo ou nada A revolução não será dada É tudo ou nada, é tudo ou nada É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada